olá sejam bem-vindos a mais um vídeo aula nessa aula vou ensinar a vocês como configurar um modem da team para usar o chip da claro ou da vivo da oi tá lembrando que o modelo do meu modem aqui é um a wii é 303 tá pronto eu coloquei um chip da claro no meu modem desbloqueado vou tentar conectar aqui pra vocês verem como não vai conectar não está configurado ainda né vai ficar só rediscando rediscando então conectar mas não vai conseguir então o caso ela quer e vamos para as configurações aqui configurações na guia a observem que tem o sinal de imagem ao lado do perfil da da team vocês cliquem que é para criar um novo perfil tá em nome vocês coloquem claro 3g protocolo de autenticação coloque pap número a descarga asterisco 99 3g asterisco 1 jogo da velha deixa eu só confirmar aqui eu vou deixar isso aqui tudo na descrição do vídeo vai ficar mais fácil para vocês tá ao nome dos usuários você coloque em claro sem a claro se isso aqui tiver marcado pronto eu tava marcado vocês desmarcam a caixinha aqui automático e vem no endereço de apm aí vocês fazem o teste coloquem claro ponto com ponto com ponto br e salvem e tem que conectar se não conectar se escolhem o outro aqui ó java.cladro.com.br vou tentar conectar ó tá vendo aí galera conectou normal vamos abrir aqui a página aqui eu queria que vocês acessassem aí este blog que tá abrindo que é meu blog tá se inscrevam aqui deixe seu e-mail na newsletter vai receber as novidades dos vídeos bom galera clica nos anúncios se inscreva no canal no youtube tá aí rodando perfeitamente a internet tá demorando assim porque a internet é a de 50 centavos da tem então é isso aí galera obrigado por assistirem e não se esqueçam de se inscrever no canal em cima clicar em gostei logo aqui em baixo compartilhar e clicar nos anúncios tá bom tchau até a próxima e aí e aí